Olá pessoal! Dessa vez vamos falar sobre uma estrela muito peculiar entre as estrelas. É a estrela de nêutrons. Como as estrelas de nêutrons são formadas? Por que podemos usar pulsares para verificar o tempo e localizar posições no espaço sideral? Como uma substância do tamanho de uma caixa de fósforos pode ser mais pesada do que um arranha-céu? Pessoal, bem-vindos ao nosso canal! Se vocês assistirem a esse vídeo, vão entender tudo sobre o assunto. Eu sou Deluca, então vamos começar! Como se tornar uma estrela de nêutrons? Assim como os buracos negros, a existência de estrelas de nêutrons já havia sido profetizada antes da descoberta pelos astrônomos. No início da década de 1930, os destacados pesquisadores Chadwick e Landau, de maneira independente, apontaram a possibilidade da existência de objetos incrivelmente densos. No interior desse objeto, a distância entre os núcleos atômicos é tão pequena que, essencialmente, torna-se como um único núcleo atômico gigante. Os resultados de Chadwick e Landau foram posteriormente retomados e desenvolvidos por mais dois pesquisadores, Walter Badge e Frieswick. Eles consideraram a possibilidade de que tais objetos poderiam surgir devido a uma explosão de supernova. Infelizmente, na década de 1930, a astronomia não havia alcançado um nível em que fosse possível comprovar ou refutar a hipótese da existência de tais objetos. Somente nos anos 60, com o desenvolvimento da radioastronomia, as coisas finalmente começaram a se movimentar. Em 1967, Jocelyn Burnell encontrou um corpo celeste que emitia ondas eletromagnéticas com um período estável. Isso coincidia perfeitamente com a descrição das estrelas de nêutrons proposta nas antigas hipóteses da década de 1930. Na verdade, a frequência das emissões de impulsos coincidia com o número de rotações, e a velocidade era tão rápida que, em uma estrela comum, ela teria colapsado. Os resultados das observações de Burnell foram confirmados por outros pesquisadores, e a primeira estrela de nêutrons devidamente registrada foi nomeada como pulsar PSRB 1919-21. Normalmente, em literatura científica, para o público em geral, vídeos, ficção científica, os termos estrela de nêutrons e pulsar são tratados como sinônimos. Na realidade, isso não é totalmente preciso, mas deixaremos esse assunto para depois. Agora, voltando à estrela de nêutrons, é um objeto pequeno, com um raio de aproximadamente 10 a 20 quilômetros, mas sua massa não deixa nada a desejar em comparação com a massa do Sol. Portanto, a matéria de uma estrela de nêutrons é extremamente densa. Como mencionado no início, um objeto do tamanho de uma caixa de fósforos pode ter a massa de um arranha-céu. Devido a essa densidade e pressão extremamente altas, no interior, os núcleos atômicos se unem, formando essencialmente um único núcleo gigante. Pulsares são estrelas de nêutrons que giram a uma velocidade extremamente alta, possuindo um campo magnético denso. Devido a isso, periodicamente, eles emitem vários tipos de sinais para o espaço sideral. Como esses pulsares são formados? As ideias de Bades e Wicks estão corretas. O resultado de uma explosão de supernova é uma estrela de nêutrons. No processo que antecede esse grande evento e durante a explosão, o núcleo colapsa, e as substâncias não nucleares se dispersam pelo espaço sideral, deixando apenas o núcleo. Se a massa do núcleo for menor que três vezes a massa do Sol, o resultado do colapso se limita à formação de uma estrela de nêutrons de densidade extremamente alta. Se a massa ultrapassar esse limite, o colapso quebra praticamente todas as ligações entre partículas, e literalmente elas se atraem mutuamente, resultando na coesão de toda a matéria para um ponto singular. É assim que os buracos negros se formam. No entanto, esse não é o tema dessa vez. Estrela de nêutrons e sua estrutura Como mencionado anteriormente, em termos gerais podemos dizer que uma estrela de nêutrons é essencialmente um único núcleo atômico gigante. No entanto, de maneira mais precisa, os pesquisadores abordam a estrutura da estrela de nêutrons em várias camadas distintas. Contudo, até o momento, isso permanece puramente teórico. Agora, a camada superior de uma estrela de nêutrons é chamada de atmosfera. Essa camada consiste em um plasma muito fino, cuja espessura é determinada pela temperatura da estrela de nêutrons. Em condições mais elevadas, ela pode chegar a algumas dezenas de centímetros, mas inversamente, em condições mais baixas, pode ser apenas alguns milímetros. As radiações térmicas liberadas pela estrela de nêutrons ocorrem apenas na atmosfera. Embora a pressão atmosférica seja baixa, uma força gravitacional extremamente poderosa compensa isso. A próxima camada é a crosta externa, ou simplesmente a crosta. A espessura geralmente é de alguns 100 metros ou mais. A crosta é composta por elétrons e está em um estado conhecido como gás de elétrons. A medida que se aprofunda, a pressão aumenta ainda mais, mesmo dentro da estrela de nêutrons, que já possui uma pressão inicialmente alta. Abaixo da crosta está a camada interna, ou simplesmente a camada interna. Aqui, há uma mistura de nêutrons, elétrons e núcleos atômicos, geralmente em um estado com mais nêutrons do que o normal. A medida que se aprofunda, os núcleos atômicos diminuem, e há o aumento de nêutrons livres. A espessura dessa camada pode chegar a vários quilômetros. Ao adentrar a camada mais interna, embora seja chamada de núcleo, não encontramos mais núcleos atômicos. Essa parte é praticamente composta apenas de nêutrons, com encontros ocasionais de prótons e elétrons livres. Para estrelas de nêutrons menores, geralmente a camada externa é a última. No entanto, para estrelas de nêutrons maiores e mais massivas, há uma camada adicional, a mais profunda, quente e envolta em mistérios. Ainda não há conhecimento definitivo sobre o que está presente no núcleo interno. No entanto, devido ao estado de pressão extremamente alto, teoricamente pode-se afirmar que até mesmo os nêutrons estão desintegrados em quarks individuais. Existe apenas uma certeza. Já foi observado em várias ocasiões o processo em que uma estrela de nêutrons é absorvida por um buraco negro. Nesse momento, devido à força de maré do buraco negro, a estrela de nêutrons é literalmente despedaçada, e a partir desses fragmentos, uma substância com uma temperatura extremamente alta, na casa dos bilhões de graus, é expelida. Provavelmente, isso representa o chamado plasma de quarks e gluons, ou seja, um estado de matéria em que só pode existir como uma coleção de substâncias em altíssimas temperaturas, onde quarks e gluons estão livres. Tipos de estrelas de nêutrons e suas relações Os pesquisadores classificam as estrelas de nêutrons em várias categorias. De acordo com essa classificação, entre as estrelas de nêutrons que possuem campos magnéticos fortes, aquelas com campos magnéticos particularmente intensos são chamadas de magnetar. Os pulsares de rádio são pulsares com campos magnéticos intensos, com períodos de rotação muito curtos, da ordem de milissegundos. Quando o campo magnético desse pulsar, como um raio distante, começa a girar a uma velocidade próxima da luz, as linhas de campo magnético não podem mais existir e são arrancadas. Nesse caso, partículas carregadas que estavam presas ao campo magnético podem escapar. Quando essas partículas carregadas são liberadas, são observadas ondas de rádio. Os pulsares de raio-x clássico giram um pouco mais lentamente, na faixa de alguns segundos. Portanto, esses pulsares têm campos magnéticos um pouco mais fracos e não conseguem impedir a queda de matéria do espaço sideral. A matéria é capturada pelas linhas magnéticas, aquecida à semelhança de um forno de micro-ondas à medida que se move pelo campo magnético e, eventualmente, se transforma em um estado de plasma. E, finalmente, ela cai nos polos magnéticos. Devido ao impacto extremamente intenso causado pela poderosa gravidade, a matéria que cai se despedaça em nêutrons, elétrons e, em seguida, em núcleos atômicos feridos. Nas regiões onde esse processo ocorre nos polos, a temperatura é muito mais alta do que em outras partes da superfície do pulsar, mas a área onde as colisões ocorrem totaliza apenas algumas centenas de metros quadrados. Como os pulsares estão girando, os polos ficam escondidos outras partes, tornando-se periodicamente invisíveis. Essa é a razão pela qual eles parecem ter uma diminuição na luminosidade. No entanto, quando os polos reaparecem mais tarde, são visíveis flashes. Existem vários tipos de estrelas de nêutrons, incluindo aquelas hipotéticas, com base em diversas teorias. No entanto, eles são encontrados muito raramente, ou sua existência ainda não foi confirmada. Então, vamos deixar de lado esses casos aqui. Com a ajuda dos impulsos das estrelas de nêutrons, é possível determinar a própria posição no espaço sideral. Além disso, cada pulsar tem uma frequência própria distinta, e essa frequência é incrivelmente precisa, semelhante a um relógio. Se futuros viajantes interestelares se perderem na galáxia, eles poderão determinar sua posição com base em pulsares próximos que estejam dentro do alcance de observação. O interessante é que alguns pulsares têm planetas ao seu redor. E isso é algo realmente surpreendente. Racionalmente, os planetas originais de uma estrela poderiam ter sido incinerados pela explosão de supernova. Talvez os planetas em órbitas mais distantes, que não foram atingidos pela explosão, tenham se movido para órbitas mais próximas após a explosão, ou, de maneira mais simples, podem ter se formado a partir de material expelido pela explosão de supernova. A primeira estrela, além do Sol, onde planetas foram encontrados foi um pulsar, o PSR-1257 mais 12. E por fim, deixe-nos compartilhar mais um fato interessante. Todas as estrelas de nêutrons continuam a esfriar. Embora a temperatura durante a formação possa ser de dezenas de bilhões de graus, ela cai para alguns bilhões de graus em questão de minutos, e depois para alguns milhões de graus ao longo de meses. Depois disso, a temperatura continua a diminuir em um ritmo muito mais lento. Muitas das estrelas de nêutrons já conhecidas têm uma temperatura superficial que varia de algumas centenas de milhares a alguns milhões de graus. Essa condição persistirá por um longo tempo, até que a estrela de nêutrons esfrie completamente, talvez daqui a um trilhão ou um sextilhão de anos. Após isso, o que acontecerá com a estrela de nêutrons é uma grande incógnita, e ainda não temos uma resposta definitiva. Pode ser que ela colapse e se torne um buraco negro comum. No entanto, seria um buraco negro um pouco menor. Bom, pessoal, com isso concluímos o nosso vídeo de hoje. Obrigado a todos por assistirem até o final. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. E se gostou, deixe um like e compartilhe o nosso vídeo, por favor. Agradecemos pela sua dedicação. Agora é hora da gente se despedir por um curto período. Como sempre, nos vemos em breve aqui no Canal Pipa. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.